Quero começar dizendo que esta solenidade me toca sentimentalmente. E eu explico porquê. Meus pais, quando vieram ao Brasil, adquiriram uma pequena propriedade rural em Tietê e, ao longo do tempo, menino ainda, eu fui tomando contato com as plantações que meu pai fazia na chácara, uma pequena fazenda. Feijão, arroz, café, milho. Interessante que, exatamente em face desta agricultura, é que meus pais conseguiram, pelo menos dos oito irmãos, conseguir fazer com que quatro deles viessem fazer a faculdade de direito em São Paulo e pudessem formar-se num curso superior. De modo que, neste momento, eu posso dizer, sem medo de errar, que eu devo a minha posição hoje de presidente da República e exercício à agricultura brasileira. Tenho nenhuma dúvida disso. Eu quero saudar o empresário amigo, o senador Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo e cultor de Pindamonhangaba. Há uma coisa em que Tietê ganha de Pindamonhangaba, Geraldo, é na Goiabada. A Goiabada de Tietê é melhor. Eu digo isso porque o prefeito de Tietê, a todo momento que comparece para fazer pleitos ao governador, ele convence o governador trazendo toneladas de Goiabada. Senhor Cesário Ramalho, empresário amigo, presidente do Conselho do Fórum Global do Agronegócio, em nome de quem eu tomo a liberdade de saudar todos os participantes do Fórum. Senhor Plínio Nastari, que organiza também este Fórum Global. Senhor dos ministros de Estado, Blairo Maggio, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Fernando Coelho Filho, de Minas e Energia. Empresário amigo e colega, Pedro Taques, governador de Mato Grosso. Senhor José Ellington, vice-governador de Goiás. Senador Cidinho Santos, nosso companheiro do Congresso Nacional, igualmente nossos amigos do Congresso Nacional, deputados federais Marcos Montes, presidente da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar, a quem, como aqui foi registrado, eu devo a gentileza de uma grande parceria ao longo do tempo, não só nesses últimos momentos, mas ao longo especialmente dos vários períodos que presidi a Câmara dos Deputados. Senhores organizadores do Fórum, Gustavo Junqueira, entregaram até o manifesto, Luiz Cláudio Paranhos, Sérgio Bortoloso, enfim, há tantas autoridades aqui à frente e no auditório, figura imérita de vários, várias figuras, como o doutor Brandão, o Alisson Paulinelli, o Arnaldo Jardim, enfim, tantos que estão aqui e que merecem os nossos cumprimentos. portanto, senhoras e senhores, eu confesso que apanhei o Brasil num momento difícil. Os senhores sabem quantas dificuldades nós enfrentamos e estamos enfrentando. E, apesar disso, falava agora com o ministro Blayro Maggi que, num prazo de seis, sete dias, que foi o prazo cesário, que antecedeu a chamada admissibilidade do impedimento pelo Senado Federal, é que nós constituímos o governo. Mas eu acho que Deus nos ajudou, que nós montamos uma equipe econômica que, penso eu, há muito tempo não se via no Brasil. E escolhemos um ministro da Agricultura que é aplaudido por todo o setor. Não é verdade? Eu até li ontem num comentarista que, porque em face de uma entrevista que deu, eu disse um pouco isto, que eu acho que Deus estava me ajudando. E ele disse, olha, não pode, não pede a parceria de Deus, não. Deus não tem nada a ver com isso. Eu digo, tem sim, que a espiritualidade, a religiosidade, especialmente a palavra religião, que vem de religio, religare, é que permitirá que, no nosso trabalho, nós possamos fazer a pacificação nacional, portanto, religar todos os brasileiros. Por isso é que eu invoco a palavra de Deus. então, meus amigos, eu devo dizer que é com grande prazer que eu participo desta cerimônia. E é curioso, ao longo da vida, você, quando é convidado, não é governador, para algum evento, você acha que vai encontrar 50, 100 pessoas, 200 pessoas, mas aqui existe uma multidão. E é uma multidão, eu brinco, às vezes, viu que, ao longo do tempo, os meus ouvidos acostumaram-se com as palmas. E muitas e muitas vezes, e palmas que já foram dadas aos oradores que aqui desfilaram, muitas e muitas vezes, estou sendo repetitivo, mas muitas e muitas vezes eu verifico que as palmas são formais, ora formais, ora encomendadas, mas aqui não. Eu vejo, governador, que as palmas são reais, são verdadeiras, porque elas vêm do coração, daqueles que se entusiasmam com o nosso país. Então, eu... Eu quero também agradecer a gentileza de um manifesto escrito. Não eram apenas palavras, mas era, como é, um documento escrito. E aqui, eu volto a uma expressão que já usei no passado, que é uma expressão latina, verba volant, scripta manent. As palavras voam, mas o escrito se mantém. E eu acabei de dizer que eu vou colocar este apoio num quadro para colocar no meu gabinete. Uma coisa importantíssima para nós. Porque isto é que nos... Isto é que nos permite, isto é que nos permite ganhar forças para enfrentar os problemas. nós temos, penso eu, hoje, o apoio dos setores produtivos do país. Devo registrar que, como nós temos, hoje, é o meu quadragésimo, sétimo dia, não é, de governo, eu conto os dias, eu reconheço que é pouco tempo. Mas eu creio que nós já fizemos muitas coisas. E, se permitem aproveitar, Cesário, Plínio, este auditório que é formador de opinião, que cada um daqui sairá para propagar as ideias aqui mencionadas. Eu quero dizer que, em pouquíssimos tempo, nós conseguimos, por exemplo, parece irrelevante, mas na democracia não é. É estabelecer uma conexão, Turra, entre o executivo e o legislativo. Porque, no Estado democrático, tem que haver uma interação destes dois poderes. No Estado autoritário, não. Você ignora o legislativo, onde está a representação popular. No Estado democrático, você depende para aprovar os vários pleitos governamentais, você depende do apoio do Congresso Nacional. Eu devo dizer que, em pouquíssimo tempo, matérias que dormitavam há mais de 10, 11 meses, dou exemplo da desvinculação das receitas orçamentárias. Lá estava há mais de 10 meses, não é, Marcos? E não se votava. Foi muito bem. Nós assumimos, a primeira coisa que fiz foi convidar os senhores líderes da Câmara e do Senado, explicar a situação em que estávamos e pedir o apoio. Muito bem, essa DRU, desvinculação das receitas da União, é uma proposta de emenda constitucional que depende de um quórum especial para aprovação, não é um quórum de maioria simples. Pois a Câmara dos deputados, às duas e meia da manhã, não foi às oito horas da noite, não é, acabou aprovando em primeiro turno com 344 votos e até, Arnaldo, quando eu fui pegar a lista dos ausentes, eu disse interessante, porque muita gente meia-noite e tal, vai embora, não é? Mas quando eu fui pegar a lista dos ausentes, eu verifiquei que, se presentes estivessem, nós teríamos 371 votos, o que significa uma maioria, Gilberto, extraordinária, nosso Gilberto sabe disso, lá na Câmara dos Deputados. A modificação da meta, que eu, no começo, era de 96 bilhões, mas detectou-se depois que era de 170 bilhões e 500 milhões, nós fizemos aprovar, em sessão conjunta do Congresso Nacional, às quatro e meia da manhã. Por que eu falo quatro e meia da manhã? Porque é claro que havia quórum no Senado e havia quórum da Câmara dos Deputados às quatro e meia da manhã. Quando nós, agora, lançamos um plano para teto dos gastos públicos, nós chamamos os líderes, porque eu também tomo essa cautela, antes de mandar para o Congresso Nacional, nós chamamos os líderes, governador, e dizemos, olha, eu vou mandar amanhã um projeto assim, assim, assado, peço o trabalho, a compreensão dos senhores. E foi com o aplauso de todos os líderes da Câmara e do Senado que nós remetemos essa proposta de emenda constitucional limitadora dos gastos, ou seja, de um ano para o outro, você só pode reequacionar o orçamento com base na inflação, nada mais do que a inflação. E, posteriormente, para dar um exemplo da consequência desta medida, é que nós também resolvemos uma pendência que já estava rodando há mais de quase três anos, que era a questão da dívida dos Estados. Os senhores sabem que os Estados estão em grande dificuldade. Alguns mais do que outros, o senador Pedro Taques acompanhou isso, sabe como foi essa reunião. Eu chamei os 27 governadores de Estado que lá estiveram e, ao longo do dia, conseguimos fazer uma programação, uma reprogramação do pagamento da dívida, de modo a que, neste período, os Estados terão uma redução no seu débito, neste ano e, no ano que vem, começam a pagar, a partir de janeiro, apenas 5% e, assim, crescentemente, 10%, 15% ao longo de muitos meses, ao longo, na verdade, de 18 meses. E recuperamos também, é claro que aí não se pode acusar a União de ter aberto mão de recursos, porque os recursos que agora não são percebidos, não são recebidos, se jogam para a dívida que está alongada, portanto, os Estados terão mais tempo para pagar a sua dívida lá adiante. Com isto, nós demos, digamos assim, entre aspas, um respiro fundamental para os Estados brasileiros, mas fizemos mais, como contrapartida e unanimemente com os Estados brasileiros, nós dissemos, olha, nós aqui estamos estabelecendo uma limitação dos gastos. Já propusemos uma emenda constitucional. Nós queremos que, em contrapartida, os Estados também estabeleçam um teto para o seu limite de gastos. Todos acordaram e eu já pedi para inserir na emenda constitucional que está no Congresso precisamente esse dispositivo, ou seja, a limitação de gastos de modo a que nós possamos sair deste cenário mais dramático onde estamos está espalhada entre a União e os Estados. Não há dificuldades em relação a isso. Eu sei que, vezes ou outras, se diz, bom, mas houve uns aumentos de funcionário, umas coisas assim. Era um aumento já prefixado, abaixo da inflação e que não seria possível até porque, eu digo com muita franqueza, se nós não fizéssemos aquele acordo que fora estabelecido lá atrás em níveis abaixo da inflação que de vez em quando eu me tomo a liberdade de registrar, vai gastar 58 bilhões, parece que é 58 bilhões até dezembro e é 58 bilhões em quatro anos. E vejam bem, isto impede, como nós estamos em um governo ainda interino, o que é que iria acontecer? Os movimentos políticos, certas e seguramente, motivariam aqueles que viriam cobrar o acordo fixado, o acordo firmado e daí nós corrimos o risco de ter greve no funcionalismo, no judiciário, no Ministério Público, nos vários setores essenciais, seria uma coisa extremamente e politicamente muito desastrosa para o governo e para o país. Então, mas tudo isso, meus amigos, está previsto no orçamento deste ano, está previsto naquele déficit, 96 bilhões, nem é o de 170 bilhões. Então, nós estamos num sistema de muita contenção. A contenção não começou a aparecer ainda, mas aí a importância deste documento, como outros setores da indústria, dos varejistas, já também me procuraram para revelar apoio. Este apoio é fundamental, porque, a partir de um certo momento, nós começaremos com medidas, digamos assim, mais impopulares. e as pessoas me perguntam, mas você não teme propor medidas impopulares? Se não, porque o meu objetivo não é eleitoral. O meu objetivo, nesses dois anos e meio, se eu ficar em dois anos e meio, ainda o episódio do Senado Federal, eu sou cauteloso em relação a isso e o Senado deve decidir em agosto. Mas se eu ficar os dois anos e meio e conseguir colocar o Brasil nos trilhos, para mim é o quanto basta. eu não quero mais nada da vida pública. Portanto, meus amigos. Os senhores fazem aqui um belíssimo evento, um evento que não é apenas nacional, mas é um evento internacional. O que está a revelar, como me diziam o Plínio e o Cesário logo da entrada, estão organizando um evento da agricultura tendo em vista os olhos do mundo voltados para o Brasil, na convicção de que o nosso país é o grande celeiro de alimentos para o Brasil e para o mundo. Então, é uma coisa importantíssima que os senhores estão fazendo aqui e trazendo os ouvidos atentos, e a tradução está sendo simultânea, estou percebendo aqui, mas os ouvidos atentos de autoridades da agricultura estrangeiros para que levem aos seus países o que efetivamente ocorre no nosso país. Os senhores terão logo mais a fala do nosso ministro Lairo Maggi, mas não é excessivo lembrar que o agronegócio aqui no Brasil responde por mais de 40% das exportações e por 25% dos empregos e por cerca de 20% do PIB do nosso país. Então, o Brasil e o povo brasileiro devem muito à agricultura brasileira. Não é preciso dizer que nós exportamos etanol, carne, bovina, frango. Agora, logo depois de agosto, eu mesmo pretendo viajar por vários países para incentivar o investimento estrangeiro do Brasil em parceria com o agronegócio, em parceria com a indústria, com o comércio, e já há perspectivas para isso. Devo até registrar que muitos investidores estrangeiros ainda estão esperando um pouquinho para ver o que acontece daqui a um mês, um mês e meio, para depois investirem em cesáreo com muita força aqui no nosso país. E o que é preciso no país é exatamente restabelecer a credibilidade, a confiança. E quando os senhores trazem estrangeiros para cá, fazem esses discursos, fazem este apoio, certas e seguramente eles voltarão para os seus países, olha, o país está se tranquilizando, ou seja, fazendo aquilo que há muito tempo eu tenho pregado e muitas vezes incompreendido. eu digo, o país precisa de uma pacificação nacional, de uma reunificação nacional, da interação entre o empresário e o trabalhador, porque o primeiro programa social que deve ser levado adiante, o primeiro dos direitos sociais, é o direito ao emprego. é claro que nós sabemos num país multifacetado economicamente, nós temos ricos, médios, pobres e extrema pobreza, é claro que enquanto houver extrema pobreza, você precisa de questões sociais, direitos sociais mais acentuados, como é exemplo o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outros tantos programas que ainda devem e devem permanecer e subsistir. Mas não há dúvida que não há nada mais indigno para um indivíduo do que o desemprego. Ele sente-se não participante da cidadania e um dos preceitos fundamentais da Constituição, que abre logo a Constituição, é o que determina que a política governamental leve em conta a dignidade da pessoa humana. E ora, volto a dizer, nada mais indigno do que aquele que está desempregado. Ele recupera a sua dignidade na medida em que recupera o emprego. Mas para recuperar o emprego é preciso que a indústria cresça, é preciso que a agricultura continue a crescer, que o comércio cresça, portanto, é preciso confiança. É preciso que as pessoas digam é importante investir no Brasil, porque também ter lucro não é pecado. E, portanto, se eu vou investir no Brasil eu vou dar emprego. Não se pode imaginar que você vai dar emprego se você não prestigiar a iniciativa privada, porque a iniciativa privada é um dos fundamentos da nossa Constituição ao lado do direito à propriedade que deve responder por sua função social. Então, emprego é uma coisa que nós temos que trabalhar e, para isso, nós temos que prestigiar a indústria, a agricultura, o setor de serviços. Em síntese, meus amigos, eu peço desculpas, estou me alongando um pouco, mas é que a oportunidade de eu poder dizer alguma coisa para que seja, se convencerem, que possam depois levar adiante esta fala. Até confesso que fizeram um discurso escrito aqui para mim, mas eu achei mais adequado fazer essas pregações, já que o Bairro vai dizer das excelências da nossa agricultura, do nosso setor agropecuário, enfim, de um setor que hoje ganha notoriedade internacional. Eu próprio, como vice-presidente, era coordenador pelo lado brasileiro de uma chamada COSBAN, que é uma comissão Brasil-China e uma outra comissão também Brasil-Rússia. Várias vezes estive nesses países incentivando a importação de carnes e, enfim, da mais variada espécie de trigo, milho, soja, etc. E sempre, graças a Deus, com relativo sucesso. Mas agora, depois de participar deste encontro, eu saio daqui muito mais animado para dizer, poxa, agora eu estou no exercício da presidência, sou apoiado dessa maneira e, ao dizer muito obrigado, é muito obrigado no seu sentido literal. Ou seja, em face desse apoio, eu estou muito mais obrigado a fazer um bom governo que recupere o país e o reconduza aos trilhos da prosperidade e do crescimento. com isso, eu conto com a agricultura brasileira. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto